Bom, eu vou demonstrar pra vocês o Atari Jokebox, que algumas pessoas ficaram em dúvida quanto ao funcionamento dele. Bom, basicamente é o seguinte, com a chave de pau a gente ligada, a gente liga ele na tomada, o display ilumina, mostrando o diretório do jogo. Aqui na frente, com esses três botões, a gente faz a navegação, por exemplo, vou trocar aqui, por exemplo, letra H, vou selecionar o jogo da letra H, por exemplo, o Riro da CCE, agora eu vou ligar o Power, vou ligar o Riro, aqui o funcionamento é igual ao do Atari normal, por exemplo, aqui você vai selecionar o jogo da letra H, aqui vai dar Start no jogo, normalmente, com o controle, bom, pra trocar de jogo, a gente desliga o Power, e aí a gente navega com os botões aqui na frente, a gente navega pra outro diretório, vai aqui fazendo a letra E, opa, letra E, vou escolher, por exemplo, o Enduro, o Enduro, exatamente a mesma coisa, o funcionamento é normal, escolher um outro jogo, voltando agora para os diretórios, vou ligar aqui, por exemplo, diretor, vamos primer, colocar a letra M, vou escolher o Montezuma, por exemplo, pois chegando, Montezuma, e ela vai ficar com a letra H. . Obrigado.